Um novo dia, cheio de sonhos Só tenho uma missão, tornar o mundo bem mais doce Fazer a diferença neste lugar, a todos ela vai mostrar Docinho de morango, sem avisar, voltou assim Docinho de morango, a aventura não tem fim Docinho de morango Animais de estima são espetaculares Não! A barbacoa bonanza é uma dança, dança, salta, salta, aplausos, roda, morde Vá lá! É nova tendência no tic-tac O que estão a fazer aqueles dois? Eles têm estado a treinar a dança tic-tac deles o dia todo A rede social é muito específica E muito suja De onde é que ding-dong-doce veio toda esta bagunça? Foram eles! Tirem essas criaturas daqui! A fábrica de frutas não é um zoológico de animais de estimação! Aguente os bolinhos! Os animais de estimação não fizeram isto! Foram! Com o chá, eles estão cobertos de provas Isso é porque... Eu só quero ver animais em vídeos virais giros da internet Ou em palhados pendurados na minha parede Não na fábrica de frutas Prendam-nos até os levarem para casa A partir de amanhã Eles estão banidos! Banidos? Desculpa, pudim Quem me dera saber o que fazer? Nem foram os animais de estimação a fazer a dança da moda Eu sei, imagina Animais a fazerem a tendência do tic-tac Teria sido muito giro A doce de massa caramelizada teria de os deixar ficar Não, isso é demasiado louco Havemos de pensar em alguma coisa, prometo Estes bichos podiam ser mais fofos É barba com abundância Que pena eles não terem tacos Isto seria realmente brutal Isto seria realmente brutal Ok, nós temos um plano Apenas precisamos de 300 donuts Uma mota, uma cana de pesca e... Uau! Minha tarte de banana O que vem a ser este alvoroço? Uau! Boa! Acho que os bichos acrescentam valor Não vamos poder tê-los Se eles continuarem a fazer porcaria Ah, escruda! Aqueles bichos são melhores do que nós! Estou a dar o meu melhor! Eles cobram 5 dólares por autógrafo E eu fico com 60% dos ganhos totais 40 50 Feito Uau! Veja só a confusão que os bichos fizeram Acho que o que eu podia estar a tentar dizer É que os animais de estimação tornam tudo melhor A grande aventura da Pudim! Minha tarte! Minha tarte! Obrigada, Pudim! Ah, que multidão! Com ele, pãezinhos! A doce de uma sacramelizada quer! Crocante de Olali para uma festa VIP que eu vou dar Acho que és a doceira perfeita para o fazer Obrigada! Mas vou ser um pouco específica Limão da Ilha Cítrica Açúcar amarelo da Praia do Açúcar amarelo E é capaz de não ser a época das Olalis É que hoje isto está com muito movimento E para ir buscar os ingredientes Vou ter de fechar a minha rolote Oh! Não podes fechar a rolote? Esqueci-me-te como és inexperiente Se for demasiado Eu peço a outra vaga Não, não, não! Eu faço tudo! Fantástico! Preciso disso daqui a duas horas Os gêmeos podem super... Os gêmeos? Santos Donuts! Vou começar! Vamos ficar de olho Com os dois olhos Em quem posso confiar para as compras para manter a rolota aberta? O Huck está a fazer entregas para a tarte de framboesa A Laranjinha está ocupada A Mirtilo está... Mirtilo? A quem poderia eu? Ai! Talvez tu possas fazer isto, Pudim Fantástico! És um salva-vidas Limão da Ilha Crítica Não há problema Oh, maldito tablet Temos limão da Ilha Crítica Mas o açúcar amarelo acabou Açúcar amarelo? Claro Acabei de ir fazer Gitesurf na Praia do Açúcar amarelo Eu vou buscar para ti Faças Companhia ao sorvete de mel Um quadrado ou dois E aí de uísque chão Aqui tens, Pudim Tic-tac do sino de morango Eu tenho o Olalis aqui mesmo Se tu fizeres a jogada certa Não acredito que uma gata me venceu Desolado assim por mim Ela nem saiu daqui Não há crocante Está-me a parecer que a culpa é toda minha Esperei demasiado Da... Mesmo a tempo Espero que goste Está com bom aspecto Pensava que ela não tinha saído E não saiu Bem, então de onde vieram todos os ingredientes? Tchau Quem é isso? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto